O meu nome é Dion Monteiro e estou vinculado a dois movimentos. Um que se chama Movimento Xingu Vivo para Sempre, que é uma rede de organizações e pessoas que lutam contra a implantação dos grandes projetos de desarrollo no rio Xingu, na região do médio Xingu, mas também tem debatido a mineração em terras indígenas implementadas por grandes empresas canadenses, inglesas, estimuladas pelo governo, pelo Estado brasileiro, e que causa impactos de dimensões muito grandes em terras do povo Munduruku, por exemplo, mas também em terra do povo Juruna, do povo Arara, e uma incontável quantidade de povos indígenas que são impactados por esses grandes empreendimentos econômicos, como mineração ou agronegócio no Brasil. E, por outro lado, são impactados por projetos de infraestrutura e logística, como hidrelétricas, empresas cuja energia vai servir para atender às empresas de mineração que precisam de muita energia para o funcionamento do seu processo, vão servir para grandes indústrias, para empresas que poluem o meio ambiente, enfim, são empreendimentos como as hidrelétricas que vão atender ao mercado, ao capital. Mas, além das hidrelétricas, temos a implementação de grandes rodovias, carreteiras, que vão transportar a soja, os grãos, ferrovias que vão transportar o minério, portos que vão servir para receber navios de grande calado, de grande proporção, que vão levar as riquezas naturais da região amazônica, da região do Xingu, do Tapajós, mas também do Madeira, em Rondônia, no Pará, para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, enfim. O movimento Xingu Vivo tem feito esse debate e dialogado com diversas comunidades, povos indígenas, comunidades tradicionais, sobre isso. Também sou vinculado a um fórum que se chama Fórum Social Panamazônico, que faz o mesmo debate que o movimento Xingu Vivo para Sempre faz, porém, na Amazônia Sul-Americana, na Panamazônia, como nós chamamos. Xingu Vivo, que sofre, nos seus nove países, os mesmos problemas que nós vivenciamos no Brasil, por exemplo. Então, são dois movimentos que trabalham em conjunto. Um que tem feito essa reflexão no Brasil, o movimento Xingu Vivo, e outro que tem feito a mesma reflexão mais ampliada na Amazônia Internacional, na Amazônia Sul-Americana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Do Atlzeniu Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Sh Gavin Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto